Olá, preciosos e preciosos do canal. Já estamos aqui na Lani Jeans, tá, meus amores? É Galeria Tees, entrada na Vitor Hugo 358 e a loja dela número 11. E já chegamos arrasando aqui. Olha a nossa preciosa, como tá linda. A Ju vestida no chocinho, que é apenas R$ 25,00, é? 4 por 100, né, meus amores? Olha que arraso. E ele vai do 36 ao 44. Vai ter de botãozinho lindo, essa lavagem, vai ter esse modelinho aqui também, esse modelo, tudo esses, ó, do 36 ao 44. Gente, com bastante elastano. Olha esse, que lindo. Vira, vira, Ju. Com plaquinha e tudo, olha que detalhe, levanta bumbum. Olha que arraso. Só 4 por 100. É loucura aqui da nossa fabricante Lani Jeans, tá? Não esquece. Temos jeans aqui maravilhosos pra vocês. E ainda temos as calças também, 3 por 100. Olha a variedade. Luxo pra você. Vamos ter capre. A capre tá quanto, Lani? Também 3 por 100. 3 por 100. Tanto a capre, como essa também, jeans maravilhoso. Levanta bumbum. Com bastante elastano, 3 por 100. É loucura. É Natal. É pra você empreender. Sacoleira. Não precisa ser LPJ, tá? Corre pra loja. Novidade pra vocês. Toda semana chegando. E temos também esse modelinho de bermudinho, ó, virada. Com bastante elastano. R$ 35,00 no atacado. Temos plus size, a capre. R$ 45,00 do 46 ao 54. Veste super bem. Nosso shortinho de plus size. Aqui vai ter até os 54. E tá quanto, Larença, aqui? R$ 38,00. R$ 38,00 por size. Do 46 ao 54. Variedade pra vocês. E aguarde que vai ter novidade aqui também. Várias peças lindas, masculinas. Aqui veste toda a família. Tem do infantil, do 1 ao 10, ao 16? Do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Olha só. É pra toda a família. Ela entrega no ônibus, envia correio. Aqui também vai ser a partir de R$ 300,00 em compra? 10 peças. 10 peças pra envio, tá, meus amores? Então, a partir de 10 peças já vai entrega no ônibus e correio. Tem short size, tem variedade. E aguarde que vamos trazer a modelo com mais um look lindo, hein? Olha só, meus amores. Eu vim trazer esse que é 3x100, a nossa Capri, arrebentando pra vocês verem que é um luxo, tá? Uma peça linda. Veste super bem. Essa lavagem escura valoriza muito. Olha só. São os atacadinhos enviando pra todo o Brasil. E você, quando vier, faça o favor de pedir a sua canetinha, tá? De brinde, tá? Que eu chorei aqui pra receber a minha hoje. Brincadeira. E vocês estão na moda direto do fabricante. Olha só. Temos essa também, nossa fabricação. Linda. Peça maravilhosa. Temos essa também. Masculina, como eu falei. Vai ter plus size de R$ 46,00. Olha, coxa, variedade, hein? Saia, vim e saia. Olha que linda. Variedade pra vocês. Já liga no nosso WhatsApp que ela passa as informações todas pra vocês. Passa foto e vem conhecer, ó. Lani, lani blusinha e lani jeans. A nossa flé, apenas R$ 42,00. Olha a flé, que linda. Vai ter essa lavagem escura também, que valoriza. Essa aqui, ó. Deixa você toda linda. E ela é aquela flé que não vai ficar passando do pé, tá? Meus amores, quando a gente é baixinha, a flé fica bem grande? Não. Essa é bem justinha, pra nós que somos baixinha, vestir super bem. Então, vem conhecer aqui a loja. Na Galeria Tiz, loja 11. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.